...pais, com organização, com o meu certismo, amigo e parceiro, Patrício, sempre esteve conosco, integridade e imparcialidade, toda a cidade de nossa valência, esse é o meu Patrício, agora é Patrício, porque o nosso amigo, esse conceito em nossa sociedade, é a organização, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil...